Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim. O que foi isso? Tá com medo da linha? O que foi isso? Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Um, dois, vai! Ah não, agora o Gogo travou. Toma, galo! Tá maluco, cara? Muito pro chão, separamento de mão. Eu isolo meu peão. Bota outra! O cenário está muito bom. Cola de trigo e macarrão! É o goleiro! Vai, garoto! Vai, garoto! A mão vai tomar sacode! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Um, dois, vai! Vai, cagão! Vixe, que largada! Fora, marimba! Agora eu vou na mão, hein! Um, dois, vai! Tá outro, rapatinho! Um, dois, vai! Que outra, meu freguês! Manda a busca! Que passada foi essa, meu Jesus! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Vai, garoa! Um, dois, vai! Vai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Aí! Não dá pra ele! Que multi... Tá, vai sempre voar pra mim. Um, dois, vai! Êêêê, tá chocando! Tá com medo? Daí! Vai pra ti de tartaruga! E aí, já cortou! Vai embora! É só no podcast, pô! Um, dois, vai! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou. Tá maluco, cara? Eu tenho um preparamento de mão, pô! Eu uso o meu pão! O seral tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Nossa, velho! Um, dois, vai! A mão vai tomar sacode! Caiu, hein! Um, dois, vai! Ô, 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 ô! Larga ali, larga ali! Larga ali que eu vou ir buscar tolata, hein! Vai, cagão! Nossa, que tapa! Porra! Nem sentiu o cheiro! Tá puro mentira! Um, dois, vai! Tá com medo! Tá correndo uma voz, malé! Ai, toma, coxa de pepira! Caiu o pedelo, vacilão! Manda, busco! Toma, que é de graça! Bota outra, pato! Um, dois, vai! E aí, é a braço da mortal, meu garoto! Tá, e tá, e tá, e tá! Eu sou o homem má! Eita, menino! Não vem de faca que eu já soupe, hein! Cai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Tô, que é de graça! 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 Vai, meu pobre! Um, dois, vai! Vai, mané! Conselhinha! Um, dois, vai! Só chora que eu vou, mané! Vai, tempo voar pra mim! Toma essa latada pra cima na cara! E aí, tá chocando! Bota outra, patinho! Tá soltando o puro, tá? Um, dois, vai! Tá com medo da linha! Tomou dormindo! Aproveita e grita! Ah, não! Agora o Gogo travou! Vacilou, hein, menor! É o bicho! Um, dois, vai! Com preparamento de mão, eu isolo meu pião! Terceirao tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! E aí, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso?